Bom dia, gente! Hoje é domingo e ontem à noite, cara, eu não conseguia dormir de tosse. Não conseguia dormir. A noite piora muito a situação. Eu tossi demais. Tipo, não conseguia. Aí eu comecei a ficar um pouquinho de sono. Achei uma posição que, sei lá, parecia que eu tossia menos. Eu fiquei de bruxo, assim, e parecia que eu tossia menos. E aí eu peguei no sono. Então, a gente ia no hospital hoje cedo, mas acabei acordando tarde, porque eu fui dormir, tipo, 4 da manhã. A gente vai mais tarde, então. E esse é o meu ovo de Páscoa. Gente, Kinder Ovo sempre foi o meu favorito. Sempre, sempre, sempre. Aí o Gui comprou ontem no mercado. E eu amo muito. Ao invés desse brinquedinho, podiam vir vários mini Kinder Ovos aqui. Ia ser muito incrível. Fica a dica, Kinder Ovo. Almocinho na vovó. Temos... Isso aqui é Chester? Chester. Chester. E Contilha. Contilha, Contili? Contilhas. Mã. Mã. Papi? Mãe. Falta a vó, que tá indo buscar alguma coisa. E o vô não vai vir comer? O vô? Vô. Vô foi para o seu aposento. Ah, e tem a Amorinha e a Zara também, que elas vão comer com a gente. Elas comeram já, amor? Já. Vocês já comeram, pequenas. Olha o doce que eu falei no vlog de ontem, gente. É uma bebida de... Hum, com moranguitos. A receita tá... Papi. Viemos no pronto-socorro pra ver que remédio que eu tomo, enfim. O Gui tá aqui no Pinterest. Vendo looks. Com o tênis no ordeiro. Tá muito blogueirinho. E é isso, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui. Gente, estou um pouco obcecada com o assunto casamento. E acho que tudo bem, né? Porque eu vou casar no que vem e preciso pesquisar. Muita gente ficou em dúvida no meu vídeo... O episódio do... O terceiro episódio do Diário da Noiva, que eu falei final de maio. E eu acabei não falando o ano, mas é 2018, ano que vem. Então eu tô aqui assistindo vários vídeos, Pinterest, várias ideias. E eu tô anotando ideias de lembrancinhas de casamento. E eu gostei de muitas. E também anotei ideias de, tipo, coisas pra ter no casamento, sabe? Cabine de foto, bababá. Então, se você já foi num casamento muito legal, ou você já fez num casamento, comenta aqui embaixo o que você acha que foi muito legal, o que deu certo, o que não deu certo. Quer ver? Cadê minhas anotações? O problema, na verdade, é que eu gostei de muita coisa. Então, ó, tipo, lembrancinhas da festa. Bem casado tem que ter, porque eu amo bem casado. É um dos meus doces favoritos. Daí tem que ter o chinelinho. Eu acho que tem que ter, porque cansa muito ficar de salto. Então eu quero que todo mundo dance. Suculentas. Acho fofíssimo. Zara, o que você tá bagunçando aí? Não é a Zara ou é a Mora? Daí, bolo de pote. Marmitinha de docinho. Sabe, todo mundo pega docinho pra levar embora pra casa. Então, ao invés das pessoas pegarem, no final distribuir marmitinha, sabe? Um, sei lá, um saquinho com alguns docinhos, alguma coisa assim. Acho fofo. Velas. Nunca tinha pensado nisso, viu? Num vídeo, velas cheirosas. Pensou que fofo. Kit ressaca se a festa for assim, super animada. Então, kit, sei lá, com água, engove, sabe? Umas coisinhas assim. Então, eu não sei. E de brincadeiras, eu quero cabine de fotos. Aí, eu vi uma ideia de ter um cantinho de massagem pros pés. Cara, maravilhoso. Eu ia amar. A parte do buquê, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu já vi uma ideia de colocar um buquê numa caixa de vidro. Distribuir chaves pras pessoas, né? Pras mulheres que querem abrir a caixa e ao invés de jogar o buquê e ele se despedaçar inteiro, ir tentando quem abrir a caixa, sabe? Muito legal. Pensei também num retoque de make. Então, tem um cantinho de retoque de make. Enfim, tô pesquisando várias ideias. Tô anotando tudo aqui. Então, se vocês tiverem ideias legais pra me dar, comenta aqui embaixo que eu vou ser eternamente grata. Viemos roubar comida na casa da avó. É o famoso Restô D'Onté, que é um trato francês muito chique, que são as sobras. Na verdade, não é de ontem, é de hoje. É do almoço. Então, é o Restô D'Ogé. De hoje. Restô D'Ogé. E tem uma sobremesa também. A gente veio roubar comida. Na verdade, ela que convidou a gente. Hum, contilha. Ai, meu Deus. Gente, olha o brinquedinho do Kinder. É uma casinha de uma fadinha. E a fadona. Eu tenho uma fadinha mini dessa, amor. Tá lá no aparador. Pega lá. Ali no móvel da sala. Olha. Ops, destruí. Olha, eu tenho uma fadinha versão mini, que é do Kinder Ovo pequenininho. Só que ela tá sem asas. E a fadona. E eu quebrei a casinha. Que bonitinho. Gente, eu tô aqui assistindo vários vídeos de casamento. Eu tô chorando. Com alguns detalhes em especial. E é a primeira vez, eu acho, que eu choro na preparativa. Amor. Primeira vez? Eu chorei um pouco. Assim, saiu um pouquinho de... Enchei um pouquinho d'água. Na hora do brinde que a gente assinou no Terras. Eu fiquei, tipo, emocionada. Mas eu não chorei, porque eu não gosto de chorar na hora de todos. Mas eu tô vendo uns vídeos aqui, cara. Nossa, eu tô chorando muito. É muito lindo. O Gui está assistindo uma série nova que se chama Baylors. Que é com The Rock. Que a gente é muito, muito fã. Mas é sobre futebol americano. Então, não sei se eu vou gostar, entendeu? Mas, enfim. Vou terminar o vlog por aqui. Nossa, que luz bonita. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!